Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, eu voltei com uma ideia muito legal para enfeitar sua mesa de Natal. Vamos lá? Nós vamos precisar de três latinhas, tá bom? Eu cortei assim em tamanho diferenciado e preparei um pouquinho de gesso. À medida você vê aí a consistência, eu fui colocando no olhômetro. Joguei um pouquinho de corante vermelho, porque eu queria vermelho, se você quiser deixar branquinho também fica legal, eu botei o corante, para eu não precisar pintar depois. Coloquei dentro das latinhas todo o gesso, botei um pouquinho em cada latinha, peguei um copinho com água que coubesse dentro da latinha e coloquei, esperei secar. E depois na hora de tirar, eu não esperei o gesso secar totalmente, ele ficou bem durinho, mas ainda estava meio... E aí foi fácil tirar o copinho. E aí, para tirar essa latinha é muito simples, você dá um piquezinho do lado e sai puxando assim, ó, tá vendo? Sai muito rápido. E aí, eu vou deixar esse fundinho aí para poder ser o pezinho desse meu potinho. Eu tirei ele, depois acertei com a tesoura, sem problema nenhum, depois eu recoloquei. Aí, eu fui acertando o potinho de gesso com o estilete, com a tesoura, qualquer coisa que você tiver e dê uma lixadinha. Passei uma colinha branca bem nas beiradinhas, passei um glitter para ficar bem bonitinho, tá vendo? E você tá vendo que lá dentro tá azulzinho com o alumínio da latinha. Então, eu fiz umas rodelinhas com o fundo do copo que eu coloquei dentro, cortei e botei lá no fundo, para segurar melhor a vela. Ficou lá desse jeito, vai conservar muito mais o nosso potinho. E aí, eu peguei uma renda que não era dourada, tingi de dourado, se você tiver dourada é melhor. E aí, eu coloquei, passei cola branca e coloquei a renda. Ficou assim. Gente, é muito fácil, muito simples. Lindo para dar de presente, ó. Aí, eu passei uma fitinha vermelha em volta, abaixo da renda, passei uma colinha branca e continue jogando glitter. Esse glitter, ele não é um glitter dourado, ele é um glitter, é... ele é meio avermelhado. Eu não sei que cor é essa, mas ele é um glitter bem bonito. Acho que é um cobre. Passei um pouquinho de cola na renda e fui jogando. Isso vai deixar a nossa peça bem mais bonita, bem mais glamourosa. E tá prontinha a nossa peça, olha que lindo. Faz aí, gente, para dar de presente para a amiga, para a mãe, para a sogra, ou até mesmo para colocar na sua mesa, vai ficar muito chique. Você pode comprar aquelas velinhas artificiais, botar mesmo uma vela normal. Ficou lindo. O que vocês acharam? Eu amei. Olha aí que chique para a nossa mesinha. E agora, nós vamos para a nossa próxima ideia, que também serão portas-velas. É muito mais simples. Eu precisei de um potinho de papinha ou um copinho de massa de tomate. Esse aí, eu botei várias bolinhas com papel adesivo. Esse aí, eu colhi um coraçãozinho na frente. E passei... Nesse, eu passei uma rendinha para dar um diferencialzinho nele. E aí, eu joguei tinta spray. Aí, eu tirei o coração, ó. A rendinha eu deixei, ficou douradinha. Esse aí, eu tirei depois que eu passei a tinta, eu tirei as bolinhas. Muito fácil, muito simples. Lindo também para dar de presente. Gente, eu acho que eu vou presentear minhas amigas todas com essas coisinhas aí, gente. Muito prático, muito baratinho. Gasta quase nada. E eu tenho certeza que elas vão amar. É só a gente colocar em uma caixinha bonitinha, que a gente pode fazer aqui também no canal. Se vocês quiserem, falam aí que eu ensino. E aí, eu botei um lacinho, uma fitinha dupla. Fiz um nó. Dei um laço em apenas uma das fitas. A outra, eu cortei todo o excesso. E ficou um charme, gente. Ficou muito lindo. Eu amei essas ideias. Muito fácil, muito rápido de fazer. O que vocês acharam? Deixem aí nos comentários para mim, tá bom? Se inscrevam no canal para ajudar o canal a crescer. Deixem um like. Compartilhem essa ideia nas redes sociais, tá bom? E sigam lá no Instagram, gente. Muito obrigada. Beijos, beijos, beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.